Tudo bem? Nós mostramos aqui do canal dois vídeos sobre essa questão das joias valiosas que a Michele e o Bolsonaro receberam de presente ou de propina de uma família imperial, de uma família, a família real da Arábia Saudita. Pois bem, fizemos também outro vídeo onde a gente mostrou que a Marisa Letícia também recebeu joias valiosas de um país árabe. Mas ela mandou a mensagem para a rainha Fátima, lá do país, Emirados Árabes, se não me falha a memória, está lá na folha a matéria, agradeceu, aceitou, agradeceu, sabia que não poderia ficar com essas joias e sabe o que a Marisa fez? doou para o programa Fome Zero, doou para o programa Fome Zero. A família Bolsonaro tentou entrar clandestinamente dentro de uma mochila de um militar, um assessor militar, de um ministro, hoje ex-ministro, tentou entrar no país e o funcionário da Receita Federal segurou o negócio. Brinco de diamante, colar, relógios, relógio, acho que é só um relógio, então é isso, o valor 16,5 milhões de reais, está vendo a diferença? Marisa Letícia, está certo? E a Micheque, está vendo aí? Agora, você quer ver a repercussão disso no Twitter, no dia de hoje, sábado? Fique aí, a gente vai mostrar bem rápido para você, olha aqui, está aqui, contrabando do Jair explode nas redes, após caso das joias de Michele e Bolsonaro. A expressão contrabando do Jair foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter hoje. Na sexta-feira, vocês viram o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que determinará à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o caso. Nós mostramos também aqui no canal. Agora, apesar da expressão que viralizou ser contrabando, o suposto crime em questão se trata de descaminho, como apontou o Flávio Dino. O Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, havia admitido que trouxe uma encomenda para Michele e Bolsonaro, mas disse que não sabia o que tinha dentro do pacote fechado. E aqui a repercussão. Está vendo aqui, olha? O contrabando do Jair não é novidade. Novidade será quando se revelar quantos quilos de ouro ele deve ter. Garimpo dá dinheiro e ele alavancou o garimpo no Brasil. Outra novidade será sua prisão. Bolsonaro preso, Bolsonaro na cadeia. Outra repercussão aqui, olha. O governo do Bolsonaro foi isso. Crime atrás de crime e ainda tem trouxa que defende. A bola da vez é o contrabando do Jair. Presente de 16,5 milhões para Michele. Provas não faltam. Ainda bem que a Receita Federal funciona e seus funcionários são concursados. Faz o L. Está aí, olha, a imagem. E aqui outra repercussão. Então, eita porra. A história. Receita prendeu no aeroporto. Joias não declaradas. Avaliadas 16,5 milhões com um militar. Ele disse que as joias eram do Bolsonaro. A Receita reteve porque passava da cota. Jair tentou por três vezes liberar o contrabando. Outra reação. O agente da alfândega que não se deixou pressionar pelo miliciano para devolver as joias está de parabéns. Eu sei que ele fez sua obrigação, mas imaginem vocês ter que dizer não para quatro ministérios envolvidos nesse escândalo. Contrabando do Jair Bolsonaro na cadeia. E outro aqui, olha. Michelle, no início do desgoverno genocida, passava a imagem da ex-primeira-dama como rainha ester da nossa geração. Mas hoje estamos vendo que ela não passa de uma esterionato e nessa família você só tem ladrão. Contrabando do Jair. Então está aí a repercussão. E aqui a última. Contrabando do Jair. E Micheque, a santa do pau oco. Mais um escândalo da mundiça. Cruz credo. Então está aí a repercussão no Twitter. Nas redes sociais do Contrabando do Jair. Comente aqui. Muito obrigado. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.